Uma programação especial marcou mais uma comemoração do Dia das Mães no presídio de Januária. Veja como foi. Na abertura do evento, as mães e esposas dos detentos foram recepcionadas com a apresentação da banda evangélica da Igreja Assembleia de Deus. Autoridades e representantes das diversas igrejas prestigiaram a comemoração. As homenageadas se emocionaram com as belíssimas mensagens. As homenageadas se emocionaram com as belíssimas mensagens. Gostei muito, é muito bom para quem está aqui, como nós que estamos lá fora, entendeu? Aqui, homenageando nós que somos mães e os filhos que estão aqui, que no dia da manhã eles possam saber valorizar as mães e valorizar outras coisas mais, né? O que é bom de algo para eles, ter um futuro melhor, né? Para quando sair daqui de cabeça erguida, né? Sabe, quando a gente chega aqui, eles atendem bem, né? Mas não é bom para a gente estar vindo aqui. Para mim mesmo, eu me sinto muito chocante, que é a primeira vez, né? Que eu entro nesse excesso, né? Mas não só para mim. Eu peço todas as mães, né? Todas as mães que Deus, né? Possam colocar na cabeça deles, que saem daqui mais rápido, procuram um serviço, um emprego, para trabalhar, que não é bom estar nesse lugar. E os filhos não pouparam homenagens para essas mães, que demonstram santo amor e perseverança. Aqui se encontra um filho preso, mas amanhã eu vou estar ao lado da minha mãe. Eu agradeço por esse dia maravilhoso. É o dia das mães. Mãe, eu te amo. Para todas as mães de Januária. Só queria desejar um feliz dia das mães, para todas as mães que estão presentes aqui hoje, principalmente a mim, que está aqui. Muito obrigado, só isso. Felicidade a todos. Outra surpresa foi a apresentação do coral composto por detentas. Uma iniciativa que visa resgatar os valores dessas mães que hoje cumprem tempo. Me disseram que tinha poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico olhar Renasceu dentro de mim A fé Que há muitas amazinhas Eu senti meu coração A fé Eu gritei para o Senhor Bom, a diretoria de ressocialização do presídio de Januária montou esse coral com o objetivo de trabalhar a promoção da cidadania, proporcionando assim a interação das pessoas com a música e também com a sociedade. O objetivo também foi desenvolver a prática do canto do coral e a capacidade de reflexão, análise crítica sobre a importância da música enquanto um agente modificador da sociedade. Para a direção do presídio, o evento mais uma vez superou as expectativas. Eu sou muito contente, afinal de contas foi vários dias que nós estamos trabalhando em prol desse evento. Nós contamos com a parceria, graças a Deus, que aqui em Januária muitos colaboram, tanto o comércio local como a prefeitura, colaboram para que esse evento aconteça aqui no presídio, tanto que é um dos grandes eventos que nós fazemos aqui, é um homenagem ao dia das mães. Nós sabemos que as mães é tudo na vida do preso, não é ela que dá aquele suporte de amor, de carinho, é aqui junto com os custodiados e graças a Deus isso está acontecendo e o objetivo é justamente levar essa paz, tanto para as mães como para os presos, da diretoria de atendimento, para que tenha um momento feliz em homenagem ao dia das mães. Amém.